A Arassatuba tem vagas para consultor educacional. O interessado pode ligar no telefone 18 99778 0259. Em Presidente Prudente tem oportunidades para recepcionista, auxiliar de limpeza, vendedor, vigia noturno e faxineiro. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para mecânico, recepcionista, auxiliar de produção, ajudante operacional e auxiliar de enfermagem. Para mais informações é só acessar o site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal como farmacêutica em Itaciba, representante comercial em Teodoro Sampaio e atendente de loja em Adamantina. É só você acessar sbtinterior.com barra empregos que está tudo lá para vocês. E aí